Ó, deixa eu mandar um beijo pra Aracaju. Outro dia, eu fui uma telespectadora que foi na Mega. Bem-vinda, Eliana Hensbeck. Que linda. E ela foi tão fofa comigo. Ela falou, manda um beijo pra Aracaju. Eu vi o recado e a gente grava duas semanas depois. Mas foi ela que disse que o maridão lá, enquanto ela não... Como é que ela falou? Enquanto ela não vê o programa, não tem almoço pro homem. Ai, que bom. Adorei. Turma linda, simbora. Eu esqueci lista de materiais, que é bem tranquilo. Pra gente aprender a fazer aqui o quilting livre. E vamos começar agora tudo com você. Vamos lá? Ai, Claudinha, que bom, né? O quilting encanta. Eu acho que eu também, às vezes, fico sem a comida também. Também? No almoço, às vezes, não sai. Sem dormir. Ai, que delícia. Vocês artesãos, é uma loucura, né? Ai, é. Uma loucura. Bom, então vamos começar. Eu quero ver se eu consigo explicar tudo o que eu planejei. Então, nós vamos começar com movimentos. Pra você fazer um quilting, vamos primeiro fazer com que nós entendemos. Então, nós vamos passar do coração, porque nós nos encantamos. Depois, nós vamos passar pra nossa mente, registrar que ela vai mandar as informações pras mãos e pros pés. Ah, que legal. É assim. Então, nós vamos com aquele carinho, com aquele amor. Mas, antes de tudo isso, vou planejar. Então, eu vou fazer um quilting seguindo este elemento. Então, eu vou na folha, retinho, depois eu dou uma viradinha aqui, depois eu desço reto, depois eu dou a viradinha e subo. E vou fazendo este movimento. Primeiro com o lápis. O lápis 6B é muito gostoso pra fazer os desenhos do quilting. Olha. Aí, eu não quero ele inteiro. Eu faço ele aqui, mais curto. Depois, eu posso alongar ele, abrir. Mas, vou retinho, olha. Reto, viro, eu posso alongar. Depois disso, olha o que eu posso fazer também, ó. Uma bola oval. Olha isso. Então, deste, olha o que eu vou continuar fazendo. Olha os movimentos. Seguindo, eu termino aqui, passo por cima, sim. Olha aqui, olha. Agora, eu vou fazer ela menor. Olha aqui. A famosa bolinha. A famosa bolinha. As polôzinhas. Eu faço uma maior, uma menor. Agora, uma pequenininha. Olha aqui, ó. Ai, Eliana, mas é fácil você fazendo. Não, vamos lá. Aí, você vai viajar, né? Vai criar imensos trabalhos com ele. Bom, faz de conta que isso daqui é uma toalha de bandeja quadrada. Não é? Então, o que eu vou fazer com essa... Eu vou demarcar, em primeiro lugar, aqui, eu deixo um pé de máquina, nesta primeira borda, um pé de máquina. Pra quê? Pra que eu venha com o debrum. Não é? Depois, eu deixei um... Eu falo que é a moldura do meu quilting. Então, eu deixei aqui 3 centímetros. Depois, eu fiz este quadro. Tudo pra caneta, com a caneta pra tecido. Não é? Então, eu determinei o meu espaço. Deixei esta faixa, esta daqui e esta. Então, aí é você quem vai determinar o tamanho da sua faixa. Feito o meu topo, nós chamamos isso daqui de topo. Feito isso, determinei toda a minha risca. Então, eu reservo e vou montar o sanduíche. Então, eu vou com o tecido do forro e a minha fita crepe. Eu começo a segurar o meu sanduíche. Na mesa, quando é colcha, vai pro chão. Olha aqui, ó. Eu tô fazendo isso mais rapidinho, pra dar tempo pro quilting, tá? Então, eu seguro todo o meu trabalho. Feito isso, eu venho com a manta. Olha, uma coisa que eu esqueci de falar. O meu topo, eu geralmente faço menor. E o forro e a manta, eu faço 5 centímetros maior. Por quê? Pra isso, olha, pra eu poder centralizar, ele sobrar aqui na volta. Perfeito. E depois não ter aquele problema. Ai, não deu aqui, puxa de cá, puxa de lá. Excelente. Então, não. Então, olha aí, ó. É assim que nós fazemos. Olha, vocês viram o recado da Amanda? E eu vi que a Eliane Asbeck, nesse meio tempo, foi trabalhando. O que você fez? Eu coloquei os alfinetes, usamos alfinetes de segurança, de inox, que ele não estraga as fibras do tecido. Então, eu prendi todo o meu trabalho. Então, agora, nós vamos fazer a costura nesta marcação que eu fiz aqui. E é costura reta. Ok. Então, nós vamos fazer a costura, certo? Como que inicia esse trabalho? Olha, eu pesco lá embaixo, tiro, trago a linha pra cima, trouxe a linha pra cima, vou no mesmo lugar, no mesmo lugar aqui, pronto. Agora, abaixo e vou... Você pode aumentar um pouco o ponto. Então, eu vou fazer todinho esta parte no quilting reto. Gente, a Eliane Asbeck tá usando essa máquina é bárbara. É a SS2599. Quem traz pra gente é a Sunspection, que é uma super parceira. É. Pra você conhecer mais sobre essa máquina, acesse o site, por gentileza. E vocês que são comerciantes, conheçam muitas máquinas bárbaras, que facilitam a vida de quem costura, através da sunspection.net. Aliás, é tudo junto, é net.br. Eli, enquanto você faz agora pra gente ganhar tempo, porque agora é só a costura reta, vamos fazer o intervalo? Ó, vocês estão vendo que tem algum macete pra você passar? Não, agora aqui não, eu só estou marcando com costura reta. Aí, depois sim, que nós vamos começar o quilting livre. Ô, turminha linda, do meu coração, no bloco anterior, vocês viram que a Eliane Asbeck tava fazendo a costura apenas reta, né? Sim. É isso? Sim, agora eu já terminei, enquanto, não é? Pra adiantar a costura reta, eu demarquei todinho esse espaço. E agora, nós vamos transformar a máquina para quilting, Claudinha. Bom, em primeiro lugar, nós vamos desconectar este pé de quilting reta, costura reta, e vamos colocar o pé pra quilting livre. Esta alavanquinha aqui, ela tem que estar em cima deste botãozinho da máquina. Então, eu vou lá em cima e... Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Que vem junto já, né, Eli? Isso, agora eu vou e prendo direitinho aqui o botão. Pronto. Aperto um pouquinho, já transformei ela pra quilting. Agora, um detalhe que ninguém... Olha como que vai ser agora. Olha essa alavanquinha aqui atrás, tá vendo? Ela, você aciona, ela baixa os dentes, então ela fica livre pra você. Você não precisa mexer em nada aqui nos botõezinhos. Então, ela ficou livre porque o pé, o dente abaixou. Agora sim. Essa alavanca, então, que você mostrou, eu só uso pro quilting? Usa pro quilting. Então, ela é uma máquina completa, Claudinha. Perfeito. Ela tem reta, tem todos estes bordados, estes pontos decorativos. Então, ela é uma máquina completa e tem a alavanca pro quilting. Não quer mais quilting? Solta a alavanca e volta a costurar normal, reto. Ok. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui, tá? Eu vou iniciar fazendo aquele ponto que é o vai, reto e volta, certo? Então, pra eu iniciar, eu vou pescar a minha linha de baixo. Olha, já trouxe a linha aqui. Pesquei e vou enfiar no mesmo buraquinho, certo? Enfiei. Dou três pontinhos pra iniciar e pra amarrar. E depois eu vou começar o meu quilting. Olha aí, ó. Reto, dá a curvinha e reto. É aquele desenho que você fez no papel? É aquele desenho que eu fiz no papel. Você já decorou, nem precisou passar em carbono nenhum? Já tá fazendo? Não, é aquele mesmo que eu demonstrei. Opa, espera aí. Porque o coração... Foi pro coração, o coração foi pra mente e aí foi pras mãos. Foi pro coração, olha aí, eu estou fazendo. Eu estou fazendo o meu quilting. Eu posso fazer o desenho que eu quiser. Aí eu posso fazer ele mais curto, ó. Faço ele mais curto. Posso até mudar daquilo que eu havia feito no papel. Chega na hora, eu vou mudando. Pode. Pode fazer. Gente, ó, mais uma vez, a SS2599, vocês estão vendo a Eliane Asbeck trabalhar tão bem? É uma máquina da Sunspection que, aliás, tem muitas máquinas incríveis em todo o mercado. Está o site pra vocês de todo o Brasil, comerciantes que queiram ter essas máquinas em seus estabelecimentos comerciais. E você que se apaixonou pela máquina, ela está à venda na vitrine, você quer saber mais características? Acesse, por favor, o site da Sunspection, parceiríssima também do Vida com Arte. Até então, Eliane, essa primeira parte é tranquila. Agora, gente, eu estava observando aqui, ó. Vocês estão vendo o movimento dela. Sabe o que é interessante? A gente fala aqui o Tim Livre, mas tem toda uma simetria. Quer ver? Com certeza, Cláudia. Olha, por exemplo, aqui, ó. Existem três retângulos do mesmo tamanho, depois ela deixou essa margenzinha e tal. Ela está trabalhando a parte do meio. Reparem vocês o seguinte, ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Aí, aqui, ela só subiu e deixou uma parte sem fazer. Depois, ela fez só aqui embaixo. Reparem que esses quadrados têm todos o mesmo tamanho. E, gente, reparem aqui, ó. Está vendo essa parte que ela fez o quilting só em cima e deixou embaixo sem fazer? Se repete aqui. Só que aqui é o contrário. O quilting embaixo, ó, meu dedo está aqui em cima e esse está aqui. O quilting embaixo e essa parte de cima sem fazer. Isso, gente, eu batendo o olho, tem praticamente as mesmas medidas. É, nós determinamos, sim, para dar o menos é mais, uma simetria, um bom gosto. Eu acho que aí, casa tudo. Então, você já tem prática. Quem está em casa, você acha importante marcar com a régua? Sim, sim. O quanto eu quero aqui, olha, aqui tem o mesmo que aqui, gente. É, isso. E os quadrados têm que fazer uma conta com a réguinha. Eles têm todos o mesmo tamanho. E não é apenas sair fazendo um desenho, mas obedecer uma lógica, tá, meninada? Ó, por gentileza. Tem gente que assiste o programa com celular. Quem perdeu a foto naquela hora, pumba, vamos bater foto. E também, Claudinha, esse daí eu fiz mais para mostrar que você pode fazer não só reto, você pode fazer esses quadradinhos que ficam super lindos, né? Ele dá um volume na manta, fica lindo. Minha querida, nossa, está de luvinha agora? É, eu estou de luvinha, que também é um acessório que você pode colocar para ter mais segurança no seu quilting, né? Ok. Então, eu fiz sem, mas a luva, ela é tudo de bom para nós. Então, agora, Claudinha, eu vou fazer as bolinhas. Vamos lá. Que é o quilting, que é a minha paixão. É a bolinha. Eu amo a bolinha. Então, vamos lá. Vou com calma, nada de pressa, fazendo, olha. Faço a bolinha, depois eu saio dela, vou para fazer outra bolinha. Vou fazer uma pequenininha agora, para dar harmonia no meu trabalho. Agora, uma maior. Eu estou aqui, nessa bolinha, eu posso voltar para fazer a outra. Olha o tamanho que eu vou fazer agora, olha. Então, nada impede que eu faça uma bola maior do que a outra. Pelo contrário, ela fica até mais bonitinha, tem uma, dá uma perspectiva maior, não é? Então, aí, agora eu faço bolas de tamanhos variados. Vou fazendo as bolinhas de tamanhos variados. E vou conseguindo fazer com o meu coração. Meu coração está pedindo a bolinha. Depois, eu mando para o meu cérebro, meu pensamento, registro e mando para as minhas mãos. Por quê? Porque a minha mão que vai fazer os movimentos. E o meu pé que vai acelerar a máquina. Quando eu vou fazer a bolinha, vem mais um pertinho aqui. Vamos ver se você consegue pegar aqui bem juntinho. Eu vou fazer essa bolinha, olha, no cantinho, na borda aqui. Então, eu faço meia bolinha, olha. Vou, faz de conta que ela está terminando para cá. Eu não preciso fazer ela inteira aqui na borda. Então, eu vou fazer uma bola perto da borda. Olha, eu vou, paro aqui, aí eu ando aqui, faz de conta que ela foi lá para baixo. E aí, eu termino a bola aqui, olha. Perfeito. Então, ela fica cortadinha. Faz de conta que ela está ali movimentando o trabalho seu. Ela não endurece, não fica aquele estático, aquele trabalho duro. Ela dá o movimento, a perspectiva para o trabalho. Isso é muito importante. Excelente. Vamos falar da nossa SS2599, que hoje está permitindo a Eliane Asbeck a trabalhar com o Quiltim Livre. Gente, excelente custo-benefício. É uma máquina que você faz costuras em casa tradicionais, pequenos reparos. Você que já trabalha com costura e vende suas peças, excelente. E para você que faz quilting, você pode comprar o pezinho à parte. E vocês viram pelas explicações da Eliane Asbeck, que tem uma parte aqui, onde a gente pode soltar aquela alavanca para poder trabalhar com o pezinho de quilting. Gente, ela tem mais de 100 pontos utilitários. É bastante ponta, hein? A gente consegue dar um acabamento para as peças. Olha cada desenho diferente. Até aquele pano de copa básico. Você quer fazer, de repente, um caseadinho, uma moldura no seu desenho, no seu barrado? 100 pontos utilitários. O controle eletrônico de velocidade, representado pela tartaruga e pela lebre. Você pode conseguir, eu estou com mais experiência. Vai indo para a lebre. Você começa a ganhar velocidade. Faz caseado, prega botões e vem com vários acessórios inclusos. Inclusive, gente, cinco calcadores diferentes. Ligou, comprou, recebe também esse enfeite que é o Mimo. É aquela máquina de costura antiga. Mas que, na verdade, gente, é uma caixinha de música. Olha que belezinha para você montar lá no seu ateliê, naquele cantinho de costura que você tem na sua casa. Para comprar, 0800-200-5300. 0800-200-5300. Quem for comprar pela internet, atenção, o modelo é a Sun Special SS 2599. www.vitrinedoartesanato.com.br E como que o Tim deve ser prazeroso, gente? Ai, não para, né? Porque a Helena não parou. Quanto tempo nós temos, Karin? Nada mais. Nada, ela fez assim, quase chorando. Que ninguém quer que acabe, mas tem que acabar uma hora, né? Me coloco à disposição para qualquer pergunta. Você vai voltar, sim. Sempre deixo claro. E olha que lindo que fica, não é, Claudinha? Lindo. Ela está emocionada. Eu amo o que eu faço. Linda, muito obrigada, Eliana. Que linda, gostoso, gostoso. Que linda. Parabéns pela aula, como sempre. Obrigada, obrigada. Lindona. Eliana e Asbeck, hoje aqui no Vida com Arte, arrasando. Fiquei com Deus e faço o artesanato sempre. Porque como o cérebro agradece. Uma boa máquina, então. Aí juntou tudo, né, Elie? Tudo, tudo. Lindas e lindas. Falar muito, eu choro. Vamos chorar quando acabar. Tchau, gente. Tchau. Ai, eu me emocionei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí